Não sobreviveria coisa nenhuma, a Branca de Neve ia de base, porque ela ia querer ficar Ai, olha como a pessoa tem bom coração Brawl, mano, o Supernatural lá ia descepar a Branca de Neve Adorei, adorei imaginar esse cenário, mano, muito bom Não o cenário da Branca de Neve morrido, mas das princesas no filme de terror, Pedro Eu tinha falado pra vocês que eu ia assistir o famoso filme de terror, Pânico, lá de 96 Pra fazer vídeo, não é? Mas a galera ficou super hypada Porque vocês sabem, eu odeio filme de terror, eu tenho medo, não gosto de assistir Mas eu prometi que eu ia, e eu assisti, e eu não fiquei com medo Mas eu achei meio chato, gente Porque ele saiu verde em 96, era outro estilo Então eu assistindo hoje, eu achei o filme um pouco arrastado, assim, um pouco devagar Falei, não vou gravar vídeo desse filme Mas pra não sair muito da temática, eu achei aqui um teste Você acha que estas princesas da Disney sobreviveriam nestes filmes de terror? Vamos unir aqui duas coisas que eu manjo muito, que é Disney, medo de filme de terror Alguns filmes aqui eu não assisti, mas a minha especialista em filme de terror, Thaís Savaluti, está aqui hoje Então ela pode me ajudar Você acha que a Rapunzel sobreviveria em um lugar silencioso? Of course not Esse é um filme que eu quero assistir Com a Emily Blunt, minha miúfi Você nunca viu Emily Blunt, miúfi Não, nunca vi Mas eu sei que é um filme, que o nome já, né, dá meio que o spoiler aí Eles tem que fazer silêncio, porque se eles fizerem qualquer barulho Tu já assistiu? Já É muito bom? Eu prefiro um, mas eu gostei muito Tá, já me falaram que ele é uma vibe muito mais de suspense do que daquele terror que vai te deixar sem dormir Sim Nesse caso, a Rapunzel, eu poderia falar que ela jamais sobreviveria, porque ela é tagarela, né Blá, 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 blá É muito irritante Mas ao mesmo tempo, cara, se tem uma pessoa que tá acostumada com a solidão, é a Rapunzel Então eu acho que se fosse uma questão de sobrevivência entre todas as princesas Talvez ela seja a que tenha menos dificuldade em ficar quieta Ou a Ariel também, né Calma aí também, não confunde as coisas Eu acho que ela sobreviveria, com certeza A galera não botou fé Obviously Eu não botaria essa fé toda não na Rapunzel Ai, Pedro, me iludir Ela tá acostumada a ficar sozinha, mas não ficar em silêncio É, tanto é que ela fala com as paredes, né Será que você não bate bem da cabeça? Ah, eu fui inocente, eu fui inocente A Mulan conseguiria sobreviver em invasão zumbi? Nunca assisti em invasão zumbi Mas a Mulan conseguiria sobreviver, eu acho que em qualquer cenário Ela literalmente salva o país dela sozinha Ela salva a vida do imperador Então, óbvio que sim, com certeza 95% Claro que ela sobreviveria, mano Não tem cabimento isso, Pedro A minha criança pronta pra detonar a galera A Princesa Ariel fica bem em Tubarão Ela já provou que sim Quem aí, né, foi criado assistindo a Princesa Sereia assim, ó Vapo, vapo, vapo Você falou a Princesa Sereia? A Princesa Sereia A Princesa Sereia Você deve lembrar nitidamente do começo do filme Que ela e o linguado fogem de um tubarão Bicho, essa cena, ela me dá arrepio até hoje Quando o tubarão aparece atrás, assim, ali no navio Que ele aparece no vidro É muito assustador Então, eu acho que Ariel não teria problema nenhum no filme do tubarão E ela não só não morreria com o ataque do tubarão Como salvaria os Eric da vida perdido Que iam estar ali à deriva Ela, com certeza, ia salvar todo mundo Aí, a galera botou um pouco mais de fé nela Gente, eu tô chocada com a Rapunzel Que o pessoal não botou fé na Rapunzel, Pedro Só tu botou? Cara, eu acredito no potencial das pessoas Sabe de nada, inocente Você acha que a Cinderela sobreviveria em piscose? Qual que é o piscose? É o do tan, 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 tan Eu nunca assisti Desonra, desonra pra toda a sua família Ah, ei, 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 vocês que estão aí me julgando Vocês já assistiram? Já, Jace, parabéns Deixa um gostei no vídeo, então Qual que é a história do piscose? Tu já assistiu, Thaísa? Eu já assisti Eu acho que a Cinderela não sobreviveria Não? Eu acho ela muito inocente Sinopse, piscose Deixa eu ver Ah, é da mulher que tá tomando banho Após roubar 40 mil dólares pra se casar com o namorado Uma mulher foge durante uma tempestade Decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento Ah, Norman Bates Do Bates Motel? É Meu Deus, tudo tá se derrigando, Pedro Um jovem com interesse em taxidermia Que que é isso? E com uma relação conturbada com sua mãe O que parece ser uma simples estadia no local Se torna uma verdadeira noite do terror Porra, o filme todo é uma noite só, então? Scary as balls O que é taxidermia? Antigo processo de encher de palha animal Que horror A Cinderela ia chegar no hotel Ia querer chamar os periquitos pra limpar o hotel Isso é um ponto importante Se os animais estivessem ali pra ajudar Aí ela sairia viva Eu acho que ela sobreviveria pelo super poder de se comunicar com os animais Não botaram fé 82% das pessoas que fizeram esse quiz acham que ela ia de base Esse filme realmente não tem um contexto nenhum Eu vou com a galera Por último, mas não menos importante Você acha que a Branca de Neve sobreviveria no filme O Segredo da Cabana? Menina, é o Thor? Ih, Pedro, é o Thor! O Thor é mocinho? Porque se não, sim, qualquer pessoa sobreviveria Porque o Thor vai te proteger, mano Meter um sobrenatural no meio Não sei se ela sobreviveria Não, de jeito nenhum Não vou botar fé Finalmente eu fui com a maioria Não sobreviveria coisa nenhuma A Branca de Neve ia de base Porque ela ia querer ficar Ai, olha como a pessoa tem bom coração Brawl, mano O Supernatural lá ia descepar a Branca de Neve Adorei, adorei imaginar esse cenário, mano Muito bom Não o cenário da Branca de Neve morrido Mas das princesas no filme de terror, Pedro Vocês sabem que o Buzzfeed, ele não só conta verdades sobre as obras que a gente gosta de acompanhar Como também sobre o nosso futuro E como faz tempo que eu não faço uma manutenção aí nas previsões pro meu futuro Vamos descobrir através desse super quiz Esse teste do triângulo da Disney vai revelar quantos filhos eu vou ter Oh, I want to see this Animação da Disney, edição dos anos 50 Ah, eu só posso escolher dois Entendi Como funciona Tava escrito aqui em cima, Pedro Tudo bom? Aqui pra mim é fácil Apesar de, né Na minha infância ter tido aí meus amigos imaginários do Peter Pan e tudo mais Eu não gosto muito do filme do Peter Pan Pra mim tá fácil É a Dama e o Vagabundo, mas a Cinderela Tranquilo Facinho Animação da Disney, edição dos anos 90 Ai, mas daí também pra quê, né Pedro? A Bela Fera, o Rei Leão e Mulan Como que eu vou deixar Mulan de fora disso aqui, gente? Mulan é bom demais, mas é que Rei Leão Rei Leão e a Bela Fera A Bela Fera é tipo, oh, meu filme favorito Rei Leão, uma das melhores animações de todos os tempos O Rei Leão e a Bela Fera Para de enrolar, gente Para de chorar, entendeu? Anos 2000 Isso aqui é o mais difícil, eu acho, mano A Nova Onda do Imperador, a Princesa e o Sapo e Lilo e Stitch Não vou votar A Princesa e o Sapo é indiscutível Então eu tô entre a Nova Onda do Imperador e Lilo e Stitch Deixa eu sentir no meu coração, Pedro A Nova Onda do Imperador, mas a Princesa e o Sapo Ah, moleque Ai, mas é porque a Stitch Eu não tinha o Stitch que ficava aqui? Tá lá na outra estante, ela ficou puto Animação dos anos 2010 Frozen, Moana e Enrolados Ahn, Enrolados e Frozen Fácil também aqui pra eu decidir Agora Pixar Procurando Nemo, Toy Story e Monstros S.A. Pô, já começou com o pé no peito, assim? Tá, Toy Story com certeza Eu tô, inclusive, gente, tô com uma questão com Toy Story Porque sempre foi uma das minhas franquias favoritas, tá? O primeiro filme do Toy Story pra mim Ele tem um lugar muito especial no meu coração Só que eles já estão mexendo tanto na história Hoje em dia quando eu penso na franquia de Toy Story Já me dá até um negócio, assim Se eles tivessem parado no 3, porra, lindo Tinha fechado com chave de ouro Aí tem aquele quarto filme que ele fica meio É horrível Não precisava Mas assim, mas eu também não tenho como tirar o significado que ele tem na minha vida Eu vou de Toy Story procurando Nemo Ah, e agora a gente tem aqui Incríveis, divertidamente Viva a vida, uma festa Viva a vida, uma festa, divertidamente Não tava esperando Não tava esperando que ia ter Disney Channel Oh my god Eu tô fazendo um alarde da porra Mas todo mundo sabe, né? Que eu vou escolher, mano Cheetah Girls é f... Inclusive, eu fiz um vídeo sobre Cheetah Girls, ó Milênios atrás Muito, muito, muito tempo atrás aqui Nada nele faz sentido Então, óbvio High School Musical e Camp Rock, né? Até fogo de artifício lá fora Filmes adolescentes live Meu Deus! Filmes adolescentes live Eu tô começando a achar que esse teste ele vai realmente me falar quantos filhos eu vou ter Porque ele tá escolhendo uns filmes muito específicos aqui Pedro, foi feito pra mim O Diário da Princesa Lizzie McGuire E Sexta-feira Muito Louca Sexta-feira Muito Louca Óbvio Esse é o meu filme favorito da vida da Lindsay Lohan Inclusive, a Lindsay Lohan está voltando As telonas E eu tô muito feliz com isso, gente Estou no aguardo de ela fazer um filme bom A qualquer momento, vem aí Eu assisti o Irish Wish Menina, puxado, Pedro É difícil, cara Mas eu assisti todinho Porque eu sou uma fã fiel Bom, Sexta-feira Muito Louca e o Diário da Princesa, né? Também Sai! Pedro, olha o que ele falou Você tirou no mínimo seis filhos Olha, se a gente estiver considerando cachorros Tá certo Tá certíssimo o teste Fácil Eu, quantos cachorros eu puder ter na minha vida Eu quero ter Agora, se forem filhos humanos Acho que não precisa, né? It's too much Como a gente falou de pet, cachorro, criaturas fofinhas O BuzzFeed nos presenteou com mais um teste aqui Que é o seguinte Chegou a hora de escolher entre o bebê Yoda E outros ícones da cultura pop igualmente fofos Vou até fazer rápido isso aqui Porque se a gente pensar muito O coração não é esse Bebê Yoda ou Baby Groot? Foda Oi Não era rápido? Eu paro no primeiro Porra, é que o Baby Groot é muito fofo Mas ele não rouba comida de ninguém Então vamos lá Baby Yoda Ficou 50 a 50, viu? Como a minha dificuldade não foi a toma Bebê Yoda ou Gizmo? 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 Não sei falar o nome dele Baby Yoda Baby Yoda ou Sporgs? Baby Yoda Bebê Yoda ou Detetive Pikachu, mano? Esse Pikachu Olha a cara do Pikachu Ele parece a panqueca, Pedro Põe um do lado do outro aí Pra provar meu ponto Esse aqui tá difícil Vou te falar Eu tenho muito mais apego no Pikachu Do que no Yoda, mano Meu bichinho dos sonhos Desde que Pokémon surgiu na minha vida Eu tinha, sei lá Sete anos de idade Pikachu, silêncio Pikachu Baby Yoda ou Baby Grinch? Porra, Baby Yoda, né, mano? Que porra é isso? Baby Grinch Bebê Yoda ou Banguela Difícil também Inclusive, gente Eu sei que eu prometi Que a gente vai cobrir a franquia Do Como Treinar o Seu Dragão Promessa é dívida E a gente vem Ainda esse mês Vai sair o primeiro vídeo, tá bom? De Como Treinar o Seu Dragão No YouTube mais próximo a você Então já se inscreve Pra não perder a notificação Quando o vídeo sair E se você puder deixar um gostei Eu prometo Tua mão não vai cair E me ajuda pra caramba É um gostezinho aqui E o YouTube entende Que esse vídeo Precisa ser recomendado Pra mais pessoas Que gostam desse universo De cultura pop Disney, Pixar Star Wars, etc Thank you for your time Porra Que o Banguela é muito foda O Baby Yoda O Banguela parece mais um cachorro Do que o Baby Yoda Então eu vou no Banguela Eu ia falar O Banguela Tu pode voar com ele Mas o Baby Yoda Porra O Baby Yoda Ele tem poderes absurdos Ele te faz levitar Baby Yoda ou Doug O Doug é muito fofo Mas Baby Yoda Com certeza Aí é difícil Baby Yoda ou BB-8 Pedro A gente chegou no momento Em que os robôs Realmente viraram protagonistas Queria tanto ter um Baby Yoda Mano Porra Mas daí no fim do dia Ele é um robô Mas ele cria apego É lógico Gabi Eu tenho apego Eu tenho apego Pro meu celular Eu dou olho Pro meu carro Baby Yoda cria apego Ah entendi Ele é um robô Ele é um robô Mas ele meio que Desenvolve Pedro eu tô me sentindo pressionada Eu tô me sentindo pressionada Pedro tu escolheria qual dos dois? O Pedro é apaixonado por Star Wars Imagino que seja difícil Pra ele escolher isso daqui também Baby Yoda Baby Yoda ou Bruni Baby Yoda Baby Yoda ou Togepi Baby Yoda mano Togepi É bonitinho Mas assim Baby Yoda ou bebê Dumbo De palha... Você tira Dumbo De perto de mim Baby Yoda Eu odeio Cara Live action de Dumbo Ele consegue destruir corações Que nem a porra do desenho Nossa Só me dá minha frente mano Baby Yoda ou gato de botas Fazendo aquela carinha Porra foda Baby Yoda E por fim Baby Yoda ou Chris Evans De suéter de tricô Baby Yoda lógico Chris Evans de tricô gente Marmota Agora que você já fez as suas escolhas É hora de brigar por ela nos comentários Não BuzzFeed É que a gente é da paz É que a gente respeita o coleguinha Tá bom? Se eu falar pra vocês Que eu tinha aberto Umas 5 ou 6 abas aqui De teste Mas acho que deu né Porque senão a gente fica sem conteúdo Pro próximo E eu sei que vocês amam Um bom e velho teste raiz do BuzzFeed Então se você gostou Deixa um gostei E a gente se vê no próximo Um beijo Tchau